To love again Ai caramba Essa porra dessa roupa Se liga Mané, e agora o baiano não tá sabendo Que eu fui preso Preciso dar um dia de avisar Preciso dar um dia de avisar Se o policial não vai querer deixar eu ligar Tenho certeza que eles não vão querer deixar eu ligar Entendeu Caraca, eu vou ficar aqui um tempo Parece que eu vou ficar aqui até amanhã E amanhã eu vou descer pro cadeião Já de uma vez Puta que pariu Por que eu não entrei no carro com o baiano Mas pelo menos o baiano Eu acho que eu consegui livrar a pele dele Eu acho que ele eu consegui ajudar a escapar Eu me ferrei Mas só do meu irmão tá livre Eu já fico mais tranquilo Agora Agora é aguentar né Agora é cumprir essa pena aí Ver o que vai dar Que isso Já troquei Já vesti o macacão aqui Já tô indo Caralho Caralho Para onde eu vou agora Vai rapaz Para onde Isso vai Essa demora toda Essa demora toda Para que isso Calma aí 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 Calma velho Para não precisa de bater não Para que tá batendo Fica quieto na tua e desce Seu subornador Vai subornar o carai Meu Deus Mentira dessa Não adianta Chevar por ele agora não Pronta 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 Agora você quer ele Não adianta não Agora já era E vai logo Você fala demais Fala demais Desculpa Pega do canto aí Calma 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 Fala o que Param Calma Calma Fala o que Fala o que Fala o que Fala o que Para Não precisa de bater Mais não Para Eu parei Eu parei Eu parei Eu parei Então vai logo Tá encarando Tá encarando por que Não já parei Eu tenho direito a ligação Continua Que porra é mané de ligação Não Quero fazer uma ligação Quero fazer uma ligação Vai Vem aí Esse vagabundo Faz a ligação Quero fazer a ligação Onde que eu faço a ligação Pode vir aqui, pode vir aqui Meliante quer fazer a ligação aí, capitão Pra esse Meliante aí, passa o número pra mim aí Por que? Eu que tenho que fazer a ligação, não é não? Passa o número pro meu copo Calma, 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 vou passar, vou passar Vou passar Nota aí, nove Pode falar Oito, quatro, dezoito Vinte e cinco, trinta e três Vai falar com quem lá? É É o que? Não gagueja não, porra Vai falar com quem, caralho É com meu tio, é com meu tio Tá aqui, ó, tá aqui o telefone, ó É meu tio, é meu tio, é meu tio Tá aí, ó, pode falar, ó Me dá aí Me dá aí, deixa eu falar com ele Como assim, você Eu vou ter que falar no Viva Voz? Isso aí é privacidade Vai falar no Viva Voz, porra E a privacidade Vai, rapaz, anda logo Ai, 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 cara Ai, cara, ai, não bate não, mano Vai, tá no Viva Voz Pode falar, vai, fala aí Tá chamando, ó Ai, cara Porra, que eu vou desligar esse telefone Cadê? Já atendeu? Já atendeu? Já atendeu? Alô? Tio? Oi? Tio Pé na Cova? Tio, foi? Sou eu, 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 sou eu amanhã. Acabou o seu telefone. Acabou, acabou, já acabou a ligação. Leva a semelhante aí, ó. Leva a semelhante. Vai, vai, vai. Na hora que eu falo, eu vou ser transferida amanhã. Vai, 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 vai. Entra aí nessa Sela 2. Fecha aí, Capitão. Fecha o caralho, agora que eu vou pegar esse cara aqui, chefe. Como assim, cara? Me deixa em paz aqui. Vai subornar o caramba. Caraca, mano, eu já parei de subornar, para de me bater, eu já parei de subornar. Para, para de me bater. Ai, 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 por favor, cara. Eu já parei de subornar, cara. Bate nele aí, bate nele aí. Ô, Capitão, três arma de choque lá, não dá, Capitão. Como assim? Não dá choque, não? Não dá choque, não? Dá um choque nele aí, Capitão. Ai, 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 ai. Não dá choque, não. Não dá choque, não. Que isso, cara? Não dá choque, não. Ai. Vai, rapaz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, filha da porra. Vai, vai. Enquanto não cair, enquanto não desmaiar, a gente não para. Vai, vai. Ai, vai. Vai aprender, vai aprender. Já tá babando, já. Já tá babando, já. Já deu, já deu. Tá babando já. Tá doendo, cara. Parou até de falar? Tá doendo, cara. Já tá doendo. Não dá choque não, tio, não dá choque não. Queria ver se fosse teu filho aqui, o que tu ia fazer? Não fala filho não. Não fala nada. Ele é da mãe. Aí, acho que já deu, ele parou de falar. Parou de falar, deixa ele aí, deixa ele cair. Vamos acabar matando esse verme aqui dentro. Vambora. Deixa ele, deixa ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô com fome. Vai, vai, vai. Entra pra lá. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Vai, vai, entra aí. Caraca. Entra aí, rapaz. Entra aí, rapaz. Entra aí, pô. Entra aí. Ele tá com fome. Ai, 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 ai. Por que tá me batendo? Por que tá me batendo? Não fome nada. Não bate no cara não, velho. Você também. Aqui não bate o quê? Aqui não bate o quê? Vai apanhar também, pô. Não bate o quê, caramba? Você aqui tá com fome. Não bate no cara não, velho. Filha da mãe? Tá com fome ainda? Ladrãozinho de galinha, filha puta. Não, tô não. Acho que é assim? Ai, ai. Já deu, Martinho. Já deu, Martinho. Para, para. Você também. Desce o louco aí, Martinho. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Caraca, velho. Daqui a pouco não é busca você aí, pessoal. Para você dar aí o seu depoimento. Fecha dois aí, pessoal. Por que vocês não colocaram ele no terceiro? Tem que colocar na mesa do que eu. Cala a boca. Vai ficar apertado aqui. Fica quieto. Fica quieto. Fica na sua. Tem um amiguinho aí. Quem vai virar mulher primeiro aí, rapaz? Ah, caralho. Esses caras arrombados, mano. Esses caras me arrebentaram, porra. Qual é, truta? De boa, mano? De boa? Caralho, mano. Tô aqui dentro. Como é que eu tô de boa, porra? Ah, porque tu não apanhou igual eu apanhei ontem, rapaz. Tu apanhou... Esses caras estão me batendo desde a hora que eu cheguei lá fora, porra. Ah, eu apanhei, rapaz. Eu apanhei igual um otário aí. Os caras me espancaram, mas espancaram mesmo, velho. Espancaram mesmo. Me deram até choque. Porque aquele neguinho ali foi o mais folgado de todos, ó. É. Esses caras é foda. Esses coxinha arrombado. Caraca, mano. Mas aí, se liga. Tá fazendo o que aqui, irmão? Por que que tu foi preso, mano? É. Tava rezando, né, irmão? Roubando. Ia lá. 157, mano. Tava roubando o que, cara? Essa vida lazarenta nossa. Não é galinha que ele falou ali não, né? Ele te xingou de ladrão de galinha. É, é. Porque eu sou ladrão de carro, mano. Ah, pode crer, mano. Mas é foda, né, velho? Tu desceu, né? E você? Quem que é você? Ah, mano. Meu nome é RD, cara. Você tá aqui por quê, irmão? RD? Eu fui preso por tráfico de drogas, entendeu? É... Homicídio. Roubo, tudo mais, velho. É, rouco, mano. É, você é o bichão, hein, meu irmão. Tudo mais. É o que comanda essa porra dessa cidade, mano. Sem maldade, tá ligado? Aí os cana pegou, velho. Eu ofereci 10 milhões pra cada um, mano. Ninguém aceitou. 10 milhão, mano? 10 milhão. Onde você arrumou essa grana, bichão? O bagulho é doido, né, mano? Tô te falando. O bonde é pouco, mas é louco. Nossa, nunca vi isso, mano. 10 milhão. Não sei nem contar isso, parça. Tô te falando. Agora isso aí é pouco, mané. Isso aí é pouco. Eu tava planejando fazer um bagulho doido aí, tá ligado? Dar um golpe aí que ia vender umas paradas aí pros gringos, mané. Eu ia levantar uma grana alta, pô. Uma grana mesmo, uma nota bruta, pô. Aí depois de planejar tudo, tava faltando só armamento, rapaz. Fui invadir a loja de armas lá, tomei o dono da loja, rapaz. Porra, que treta, meu. Eu comecei a dar fuga, tá ligado? Numa moto lá. Só que eles passaram o rádio na frente da BR. Na saída da cidade, eles me cercaram, mano. Aí não teve como mais. Mas aí, de porra, velho. Que fita doida. Meu irmão, faz o seguinte. Faz um favor pra mim, velho. Fica olhando esses porra desses coxinhas ali na porta. Eu tô com a porra de um telefone aqui, um celular. Eu preciso fazer uma ligação, caralho. Eita, peraí. Como assim você tá com o celular, mano? Peraí, peraí. Fala baixo, mano. Esses porra não deu baculejo em mim, não. Esses coxinhas arrombados, mano. Eles só te tiraram do carro e jogaram aqui. Por isso que aquele outro cuzão... Aquele outro cuzão... Esse porra só sabe espancar, mano. Nossa, ele tá até suado, mano. Vocês dois aí. Vamo... Tão com muita conversinha aí. Muito tempo, hein. Não, nunca de boa. Quem tá pegando aí? Nada, não. Quer mais um carinho? Não, não, não. Pode estar tranquilo aí. Estamos de boa. Desculpa aí, seu polícia. Foi mal aí, seu polícia. Desperto aí. Tamo de olho aqui. Mano, por isso... Cara arrombado, esses caras só querem espancar, porra. Por isso que ele deu o grito lá, então, né? Depois você vai ir dar o depoimento. Você nem... Cara, eles só te tiraram do carro e jogaram aqui. Eles só me espancaram, porra. Aí, mano. Adianta o meu lado, velho. Na moral. Eu tenho uns braços aí, tá ligado? Que tá lutando por mim lá fora, mano. E eu preciso passar o rádio neles, velho. Porque eu vou ser transferido amanhã e eles não sabem nem qual DP eu tô, porra. Vai, demorou. Faz o seguinte, mano. Arruma uma grana e um trampo pra mim depois. Eu te dou o celular aqui, ó. Não, não, seu mano. Pode contar comigo, tá ligado? Porque tu não vai ficar aqui muito tempo por uns 5-7, tá ligado? Ele vai te segurar aí no máximo uma semana e te liberar. Caraca. Demorou, demorou. Pega o celular aí, mano. Eu vou te falar o número aí pra tu discar pra mim. Aí tá a gente... Fica ali, fica ali vigiando essas coxas miseráveis. Beleza. Beleza. Pera aí. Pera aí. Na hora que ele ir pra lá, eu falo contigo pra tu pegar. E aí, tio? Demorou, demorou. Não vai ter comida pra mim, não? Essa comida eu já falei. É meu cacetete. Você quer? Não. Eu enfio todo em você. Não, não, não. Guarda isso aí pra tu, tio. Poucas ideias. É, neguinho. Falar nada contigo, não. Caraca. O cara não tá embaçando ali, velho. Aquele gordinho ali, ó. Aquele careca tá louco pra me espancar esse arrombado, mano. É, ele foi o que mais me bateu, que cuzão ali, ó. É, o que mais me bateu, mano. Tá louco. Deixa ele, deixa ele. O que mais me bateu, mano. Tá louco esse policial. Ai, 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 ai. Aí, mano, ele foi pra lá, ele foi pra lá. Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Tá liberado, tá liberado. Vou ligar, vou ligar. Fala o número aí, fala o número aí. Pega aí, pega aí, pega o celular. Caraca, mané. Você tá com o celular mesmo, mané. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Disca aí, disca aí. 9, 8, 4, 18, 25, 33. Ai, 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 ai. Tá chamando, tá chamando, tá chamando? Tá chamando, tá chamando. Beleza, beleza, beleza. Nossa, passou um ali agora. Vira pro canto da parede, parceiro. Passou um ali agora, mano. Tá chamando ainda, tá chamando? Tá chamando, tá chamando. Ó, tá chamando, fala aí. Já falei pra vocês se separarem, hein. Nossa, achei que ele ia entrar aqui, mano. Aí, atendeu, 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 atendeu? Atendeu, atendeu. Pode falar, pode falar. Penacova, Penacova. Tá na escuta. Fala, louco. Fala baixo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ô, Penacova, eu tô em cana, mané. Tô em cana, velho. Os caras me pegaram na fuga aí, ó. Ô, Penacova, eu preciso que você faz uma coisa pra mim. Você tem que ver se o Baiano tá vivo e se o Baiano conseguiu escapar, já é? Se o Baiano tiver conseguido escapar, você fala com ele que eu tô preso. E aciona o gordinho também, já é? Eu quero que você... Você tá preso aonde? Mané, calma. Eu tô no 13º Batalhão aqui, ó. Perto da ponte daquela, cheio do sem terra, já é? Fechou, fechou. Aqui, mas se liga, se liga. Eu vou ser transferido amanhã, Penacova. Vou ser transferido amanhã, mano. Que horas? Que horas, ó. Cara, não sei. Meu Deus. Não sei. Por isso que eu vou falar pra vocês já vim pra cá cedo e ficar ali, já é? Agiliza, doido. Agiliza logo, a mulher vai morrer aqui dentro, mano. Calma, 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 calma. Aí, Penacova. Aí tu chama o Gordinho Baiano, tá ligado? E vem em peso, mano. Vem em peso. Que, pelo que eu fiquei sabendo, eles vão me levar na viatura lá de transporte e vai mais duas viaturas escoltando. Pode crer? Fechou, fechou. Então já é, mano. E não poupa a munição não, hein, porra? É pra chegar e bala, bala, bala. Já é? Ah, vou ficar sondando lá, beleza? Já é, já é. Valeu, mano. É nóis. Falou. Aí, guarda o celular aí, mano. Guarda o celular. Guarda aí, guarda aí, mano. Eu tô todo dolorido, caralho. Mano, salvou minha pele, hein, velho. Na moral, eu te devo minha vida, hein, mano. Eu ia pegar mais de quarenta anos de prisão, tá ligado? Mas é nóis, mano. Que que esse cara tá olhando ali, velho? Lá vem aquele vagabundo aí, ó. Que que esse cara tá olhando? Vem dar seu depoimento aqui, rapaz. Eita, porra. Vai lá, mano, vai lá, mano. Você vai pra lá. Ai, 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 eu tô quieto. Vai lá, mano, vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Ai, ai, para de me bater, mano. Boa sorte aí, mano. Não chega. Valeu, irmão. Valeu, obrigado aí. Valeu, valeu. Ai, 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 ai. Desculpa, desculpa, senhor. Vai rir, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, na mesa, Felipe. Senta aí. Tem alguém pra ligar, rapaz? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O rapaz, acorda aí, vai. Vamos acordando, vamos acordando essa... Vai, vai, vai. Acorda, acorda. Ai, 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 que isso, que isso, que isso, mano. Acorda, rápido. Pra que tá me batendo? Vai ser transferido, vai ser transferido. Como assim? Mas eu deitei aqui ontem à noite. Eu não quero saber. Vai, rapaz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não dá pra me sair daqui que vocês bater, não. Calma, calma. Tava desmaiadinho. Abaixa a arma, mano. Abaixa a arma, abaixa a arma. Abaixa a arma, cara. Deixa eu ir reclamar. Não dá ordem não, pô. Não dá ordem não. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Segue eu aqui. Vai lá, vai lá. Rápido, rápido. Tava desmaiadinho aí. Ontem transferiu o safety. Pra onde eu vou, meu irmão? Pra onde eu vou? Vai. Uai, cê falou pra me seguir. Tá parado. Não tem bola de cristal, não, meu irmão. Ó, cê tá com muito queixo pro meu gosto, hein. Eita, cê tá pensando que é o quê, pô? Pô, mas sério que eu não posso fazer nem nenhuma ligação, não? Que horas são? Ai, ai, mano. Mano, é de ligação? Aquele ligação? Cê já fez a sua ligação? Até falou demais. Caraca, velho. Tudo seu é bater. Eita, que aí? Capitão, vê se ele vai entrar aí. Caraca, mano. Entra aí atrás. Entra, entra rápido. Cês já vão me levar já pro cadeião agora? Entra aí atrás. Entra, porra. Eu já vou... Me fala pra onde eu tô indo, cara. Porra, entra até da viatura, caramba. Entra aí. Entra na viatura. Para de me bater, velho. Só fala pra onde eu tô indo. Então entra. Entra atrás da viatura. Pra onde eu tô indo, velho. Entra, porra. Vamo, entra aí. Entra aí. Pode ir, capitão. Vai lá. Leva esse vagabundo pra... Lá pra... Pro diabo que carrega. Pra onde eu tô indo? Cês dois aí, homem. Fala aí, ó. Tu vai descer. Agora tu vai pro cadeião, filho. Lá cê vai virar mulher. Cê tá dando ideia pra esse meliante aí, mano? Puta que pariu. A casa caiu, mano. Eu acho que os caras não vão vir. É foda, velho. Ô, tem mais de três horas que tamo dentro dessa viatura aqui, velho. Isso aqui não tem nem almofada. Tu não chega mais, não? Ha, 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 ha. Tô ficando com pressa, mano. Isso daí perto do que cê vai ficar, filho. Isso daí tá molinho ainda, moleque. He, 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 he. Tô vagabundo. Vai tentar subornar policial aí em outro lugar agora, vacilão. Pô, mas tu é burro, hein, velho. Dez milhões. Tu podia até aposentar. Não tô nem aí, filho. Aqui não tem policial corrupto, não, porra. Tá tirando, caralho. Então vai, então, ô, trouxão. Fica aí sofrendo, aí. Trouxão? Você quer apoiar de novo? Já não posso apoiar lá? Você quer apoiar de novo? Fica aí sofrendo. E esse tanto de viatura passando aí? Que que é isso? Tá tirando aí, hein. Comboio. Tá fazendo comboio pra gente, porra. Ah, pode crer. Pode crer. Porra, que que é isso daqui? Que que é isso daqui batendo no caminhão aqui, porra? Que é isso, mané? Que é isso? Que que foi isso aí? Que explosão foi essa? Que explosão foi essa, mané? Que explosão? Tá doido, é? Tem um blindado atrás de nós, porra. Que que é isso daqui? Como assim, maluco? Tá me tirando? Malu, cala a boca aí atrás, porra. Cala a boca aí. O que é isso daqui, rapaz? Eu tô preocupado é com a minha vida. É tentativa aqui, ó. Os caras saem tentando levar pra isso. Eita, e esse tiro? Eu tô escutando tiro. Eu tô escutando tiro. Eu tô escutando tiro. Abaixa aí, vagabundo. Abaixa aí que não vai ser fácil pra você, não. Abaixa aí. Eles tão tentando é me matar. Estudia. E te matar o que, porra? Que te matar o que, caramba? É claro que é, mano. E agora? Que isso, mano? Que isso? Caraca. Que isso, velho? Ai, ai, ai. Ai, 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 cara. Segura aí, vacilão. Filho da moita. Que isso, velho? Que isso, velho? Que... Mano, tá tentando me matar. Caraca, velho. Maluco, sai daí, maluco. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Caraca! Filho da puta! Mete o balanel aí, Martins! Caraca, mano! Caraca, mano! Que isso, velho! Que merda é essa? Ô, ô, maluco! Não atira pra trás aí não, filho da puta! Você vai me matar aqui? Cala a boca! Eu sei o que eu tô fazendo, rapaz! Não sabe não, você é doente! Você tá tentando me matar? Ah, os caras estão na cola ainda, velho! Ai, 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 ai! Que isso, velho! Que isso, mano! Que isso, que isso, que isso! Ai, ai! 10 carros, 10 carros! São porra! 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 Ai, a arma do policial caiu, Penakova! É nesse caminhão? É! Sobe no caminhão aí! Tô aqui, Penakova! Tô aqui! Vambora! 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 Tô segurando aqui! Caraca, velho! Puta que pariu! Ai, eu caí! Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? É, carai! Segura nessa porra aí, viado! É tu, Trincaxão! É tu que tá aí! Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? Caraca, mané! Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? Cadê o Penakova? O Penakova tá aqui na frente já, velho! Vai, 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 trincaxão! Já subi, já subi! Vai embora, vai embora! Só bem, Pé! Só bem, Pé! Vai, Pé! Polícia, Trincaxão! Calma aí, Rete! Calma aí, Rete! Calma aí, louco! Caraca, mané! Vocês é louco, velho! Tem que valer a pena isso aqui, hein, mano! Ah! Tá me tirando? Segura aí, mano! Segura aí, louco! O que é isso? O que é isso? Eu perdi minha Ana Maria lá, rapaz! Tá maluco! Caraca, velho! Cê, vai na fé que vai dar certo! Cuidado comigo aqui, velho! Segura aí, caraca! Segura aí! Eu tô segurando, só que eu tô tomando cuidado aqui, ó! Caraca, tá vindo polícia aí, não, Pé da Copa? Eu tô olhando pra trás aqui, não tá vindo ninguém, não! Vai embora, vai embora! Caraca, tô escutando a gente! Pra onde a gente tá, afinal de contas? Ah, tem uma parada aí pra tirar o seu de sapo aí! Cuidado com a pedra, por favor, Trincaxão! Tô vendo, tô vendo, caraca! Tô vendo que cê não retrovisou aqui, viado! Caraca, velho! Eu espero que esse maluco esteja aqui ainda, né? Que maluco é esse, mané? Que que cê tá falando? Puta, que pariu, mano! Aí, ó! Caraca, é onde a gente vai ficar, Trincaxão? Diz aí, diz aí, diz aí! Pararam por quê? A parada tá lá em cima lá, Pé da Copa! Tem que atravessar o rio aí, né? Pera, eu pulei, eu pulei! Beleza, desce aí, desce aí! Caraca! Tá de boas polícia aí! Ai, mané! Tá de boa, tá de boa! Caralho, Trincaxão! Que isso aí? Ai, tem duas mulheres caídas aí! Que isso? É! Sei lá, maluco! Tem duas mulheres caídas aqui! Mas a louca é só mania, louco! Trincaxão! Tô escutando sirene, Trincaxão! Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Ó lá, tá lá do outro lado lá! O cara lá em cima lá, ó! Eita! Vamos atravessar! Tem que atravessar! Tem que atravessar! Então atravessa logo o piracol! Vai lá, vai lá! Ai! Ah! Quem tá ali? Quem tá ali? Me fala, porra! Ah, só confia! Fica de boa! Ai, não dá pra subir aqui não! Tem que dar a volta! Por onde a gente vai subir? Ponta arma e vai subindo! Ponta arma e vai subindo! Que arma, maneiro! Joguei até a arma fora! A arma do policial! Caraca! Trincaxão! Que que cê tá arrumando? Que cê sumiu, Trincaxão? É, caralho! Tô cuidando dos trampos lá no interior, né, caralho! O Penacova falou que cê tava em apura aí, Anai! Vem abrir aí! Porra, mano! Eu trinco! Arrumar, arrumar! Cadê o baiano, Penacova? Sobe aqui! Sobe aqui! O baiano sumiu! Não sei o que aconteceu! Cê foi preso, o baiano sumiu, bicho! Não sei o que aconteceu com ele! Ah! Cê tava de brincadeira comigo! Cê não encontrou o baiano? Eu... Não achei ninguém! Nem baiano, nem ninguém! Só achei eu tendo caixão, graças a Deus! Fica de olho aí! Fica de olho aí, caralho! As polícias devem estar na... Mano, eu tô escutando sirene! Tô escutando sirene, velho! Ah! Corre, corre, corre! Olha lá! O cara jogando o bagulho lá! Sinalizador! Quem é que tá aí, mano? Eita! É sinalizador mesmo! É porra, rapaz! Quem é Penacova? Quem é Penacova? É! Confia, confia que cê vai ficar de boa! Tá bom, viado! É só um só! Oxe! Tá parecendo carnaval nessa porra aqui! Oxe! James! Ô! Caraca! Como é que cê tá? James! É tu, mano! Que que tu tá fazendo aqui? Sou eu, mano! Eu vim te buscar! Porque cê tá todo arrebentado, velho! Caraca, mano! Eu apanhei demais! O que fizeram com você, mano? Mano, a gente tem que sair daqui, ó! A polícia tá vindo, trinca-chão! A polícia tá vindo! Demorou, demorou! Entra aí! Vamos lá! Vamos lá! Tá todo mundo nessa porra aí? Cabe! Entra rapidão aí que nós sacamos saindo fora! Eu vou aqui mesmo, velho! Esse trem não cai não, James! Entra, porra! Ah! Tá com medo? Pode ir! Eu passei pra arrumar esse caminhão aí! Caraca! Vai devagar, James! Puta que pariu! Tem nenhum encontro ainda no nosso! Mano! Esses policiais judiaram de mim, velho! Esses policiais me bateram pra caramba, velho! Cara... Penakova! Fala, louco! Eu não acreditava que cê ia vir mais não, Penakova! Já tava perdendo a esperança! Porque cês demoraram demais, velho! Olha da onde cê saiu! Mas, filho! Sai lá da cidade! Eu fui procurar o baiano, o baiano sumiu! Entendeu? Fui procurar o gordinho, sumiu! Aí eu corri lá nos cambalhos, não sei da onde, lá pra procurar o trincaxão! A sorte que ele tava lá no esquema e veio! É, não sei como é que esse porra me achou, hein! A bonde de faro! Salvou minha vida! Salvou minha vida, viu, Penakova! Salvou minha vida, viu, cara! Caraca, mano! O que aconteceu que cê tá todo ferrado aí com a cara tão arrebentada? Eu fui preso, pô! Peguei 40 anos de prisão lá, ó! Estava me levando pro presídio já! Segurança máxima ainda, pô! Tá, mas não justifica essa cara arrebentada do jeito que cê tá, não! Juntou três policial de mim na cela lá e foi batendo aí! Caraca, mano! Era até choque, mano! Mas tá de boa, cara! Vamos pegar esses caras aí! Trincaxão! Quase ruim, não quebra! Foi bom tu aparecer, cara! Tem um último serviço aí pra me fazer! Coisa bruta, entendeu? Tá envolvido com a... Com máfia gringa, entendeu? Russa, italiana, essas porra aí! Eu fiquei sabendo uns doidos aí que cê tava enfrentando aí! Pois é! Qualquer coisa depois eu te dou ideia! Agora eu só vou embora, mano, é que eu preciso tomar algum remédio! Porque eu tô aguentando de tanta dor, não, velho! Puta que pariu! Esse James é louco, cara! Aí atrás tem um analgésico aí! Se você quiser tomar, pode tomar, tá? Pode crer, James! Pode crer, James! Valeu! Pô, Pena Costa, tu pensou bem em chamar o James, hein, cara? Então, aí me dá dor de cabeça a voz dele aí, mas é o jeito, né, maluco? Não, mas vambora, cara! Pô, quer que tem minha voz, mano? Cê tá louco? Nada não, James! Só concentra no que cê tá fazendo, James! Vambora, cara! Vambora! 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 Tchau, tchau.